Boa tarde pra você, mais um SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo, meio dia 16, estamos ao vivo, eu e minha roquidão, seja muito bem-vindo, é isso aí, você vai ter que me aturar hoje com essa voz aqui, mas daqui a pouquinho eu já tô bem. E hoje no nosso programa a gente vai falar sobre atendimento. Eu quero saber, você aí tá sendo bem atendido nos lugares que você frequenta? Será que as pessoas estão gostando dos atendimentos no comércio? É gente, ó, a gente tem que pensar, porque quando a gente vai em algum lugar a gente gosta de ser bem atendido, né? Gosta de tomar um cafezinho, gosta de ter um mimo, não é verdade? Quando você vai fazer uma massagem, a gente não gosta de tudo isso, mas será que as empresas se preocupam com isso? E olha, tem também a Black Friday que tá chegando, né? E hoje você vai saber tudo pra não se sentir enganado, não é? E tem mais no programa de hoje, tem Mira na Estrada, com uma história super emocionante de um empresário de monte a prazível que descobriu o Parkinson. Mas olha, não se abateu pela doença de jeito nenhum e ainda descobriu um talento. Emocionante, você não pode perder de jeito nenhum, tá? E a gente começa falando de SPCAP pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região. Ó, o primeiro prêmio tem uma moto CG 160 Fan, o segundo prêmio mais uma moto pra você e no terceiro prêmio mais outra moto pra você concorrer, hein? No quarto prêmio tem uma casa, você tá precisando trocar de casa? Então presta atenção, hein? No valor de 300 mil reais. Os giros da sorte continuam e estão enormes essa semana. São 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. E ó, pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, ele custa 15 reais e você ainda está ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 26, às 9 horas da manhã. Então aproveite, tá bom? Agora, o que que tá aqui do meu lado? A minha canequinha. Olha que linda que eu tô aí, ó, toda penteadinha, né? Sorrisão, que tal você ter a sua caneca, hein? Com a sua caricatura, com a caricatura de quem você ama. Gostou? Então você vai fazer o seguinte, é fácil, fácil. É só você ficar ligadinho no programa. Até o terceiro bloco vão aparecer três palavras mágicas. Aqui, olha, nas palavrinhas aqui embaixo. Anota nosso WhatsApp, que é o 1799697821. Anota as três palavras que vão formar uma frase. No terceiro bloco você manda pra gente. As três palavrinhas, o seu nome completo, a cidade que você mora, a primeira pessoa que mandar WhatsApp com tudo isso certinho, vai ganhar uma caneca. Gostou, né? Presente do SBT e você, tá? Pra você aí que assiste todos os dias. Bom, a gente tá falando de atendimento, né, gente? Segundo pesquisas, ó, quase 90% dos clientes deixam de comprar em determinada empresa por causa do mau atendimento. Hum, eu deixo. Às vezes a loja é boa, às vezes o restaurante é bom, a gente gosta da comida, a gente gosta de ir até lá, mas quando você é mal atendido, quando o cara que vai te atender tá de cara feia, ou então você sente que é um desleixo, ou você sente que você não tá sendo bem recebido, a gente não volta mais. Não é assim? Mas será que todo mundo pensa desse jeito? A gente foi pras ruas conferir, veja só. Algumas pessoas dão atenção, outras não, né? A gente entra na loja, passa despercebido. Tem algumas lojas que sim, tem outras que não. Quando eu não sou bem atendida, eu saio da loja. Às vezes você entra numa loja, os recepcionistas lá da loja, os vendedores, nem olham muito, né? E outros já até exageram no atendimento. Hum, você entrar na loja, a garota te olha de cima e embaixo, faz cara feia. Já aconteceu. Não é legal, já aconteceu. É ruim. Ter muitas lojas que a pessoa não dá atenção, é muito mal educada, nem fala bom dia, boa tarde, nem nada. É? Não é isso mesmo? Quantas vezes parece que a gente tá fazendo um favor? Por favor, a gente entra na loja pra procurar o que a gente quer, a pessoa fala, ah, você fala, é, por favor, eu queria procurar tal produto. Tá lá. Nossa, aquilo sobe um nervoso, assim, você fala, meu Deus do céu, eu não volto mais nessa loja, né? Mas às vezes você precisa do produto, você fala, tá bom, vai, vou comprar. E aí, como é que a gente tem que agir, né? Será que a loja tem que prestar atenção nesse atendimento? Será que é culpa de quem? Vamos conversar com a Juliana Ferrari, que é psicóloga e tá aqui pra bater um papo com a gente. Tudo bom, Ju? Tudo bom, Miriam. Saudade de você, amor? Também. Linda. Obrigada. Ju, por que a gente gosta tanto de ser bem atendido nos lugares que a gente vai, hein? Todo ser humano gosta de ser bem atendido. Por quê? O atendimento, o contato, a educação e respeito vem em primeiro lugar. Qualquer pessoa. Agora, as empresas, tem umas que focam no bom atendimento e tem umas que parece que não estão nem aí, né? Os olhos do dono, você acha que fazem a diferença nesse momento? Sim, e principalmente o treinamento, o acompanhamento desses vendedores e a preocupação com a satisfação desse cliente por meio de pesquisas. Fazer pesquisa é importante, saber como tá sendo os atendimentos. E quando a gente chega numa loja, Ju, que nem eu falei agora, né? Cheguei na loja, tô procurando um produto e tal e dou de cara com um atendente de cara feia, né? É, o cara vem te servir um cafezinho, parece que quase joga na sua mesa, o cafezinho já pula, já suja, já chega. Acontece muito isso, né? Não vou falar que em Rio Preto tem mais, não, porque senão vou falar que eu não gosto da cidade, mas eu senti muito isso em Rio Preto. Aqui, às vezes, o atendimento em diversos lugares, o lugar é muito bom, a loja é muito boa, às vezes é até uma franquia conhecida, mas o atendimento não é legal, né? Como que a gente deve reagir, Ju, quando nós estamos de frente com um mau atendimento? A gente deve reclamar, a gente deve chamar a atenção, deve chamar o gerente, como que você acha que a gente deve lidar? Sim, a gente tem que pontuar quando a gente não se sente bem atendido. Então, com quem é que eu falo? Primeira coisa é falar com o responsável, explicar o que tá acontecendo, porque pra ele também é importante, pro dono do negócio, é importante saber como que tá os atendimentos dos seus funcionários. Então, avisar, explicar com evidências, contar o que aconteceu e como que a pessoa se sentiu diante desse atendimento. Existe uma diferença entre o bom atendimento e a educação que esse atendente tem que ter? Sim, o bom atendimento é quando você atende as necessidades do cliente. Então, quais são as dicas, né? Porque ser educado, a gente pode ser com qualquer pessoa. E muitas vezes a educação não significa que eu fui atendido naquilo que eu necessitava. Eu posso ser educado e não oferecer nada pra esse cliente. Isso não serve. Os clientes são exigentes e numa pesquisa de consumidor, de 60% a 70% equivale o atendimento. Mais do que preço. Mais do que preço. Isso vale mesmo. Pra mim, pelo menos, vale. Vale. E eu já volto a conversar mais com você daqui a pouquinho, Ju. Porque, olha, tá chegando a Black Friday, né, gente? É, amanhã, amanhã. A promoção que tem muita gente que fica esperando, esperando, esperando chegar o dia, chegar a hora. E muitas vezes, veja só o que acontece. Oh! E aí Tchau, tchau! Abre! Sim! 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 Não entrava, pega em casa! Não entrava, pega em casa! Não entrava, pega em casa! Pega em casa! Não entrava, pega em casa! Pente do céu! Você viu isso? Amanhã acontece a oitava edição. Eu vou conversar com o Dr. Henrique Atchick, que já está aqui, advogado. Tudo bom, doutor? Olá, Maria. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? Eu quero que a gente tenha. E você, que loucura, né? É verdade. Meu Deus do céu, acho que dá até morte o negócio desse aí, pelo amor de Deus. Será que amanhã vai ser assim de novo? Todo ano é assim? Tem lugar que é assim mesmo, né? E aí, será que é bom mesmo aproveitar a Black Friday? Ou muitas vezes é furada, doutor? Bom, num primeiro momento, de fato, é isso que acontece. Porque aparentemente, pelo menos, as ofertas são muito atrativas. Mas para aproveitar, de fato, a Black Friday, é preciso tomar algumas cautelas. Quais? Bom, a primeira coisa é ter certeza se você precisa daquele produto. Porque não é porque, eventualmente, o preço está ou não está bom que você tem que comprar. Compre aquilo que você precisa. Então, se planeje primeiro. Agora, quem está esperando esse dia, esperando, esperando chegar a sexta-feira, né? E ela não pesquisou antes para saber se aquele produto realmente abaixou de preço. Como é que ela vai saber se é uma promoção enganosa ou se realmente abaixou mesmo e ela tem que aproveitar? Esse tipo de evento da Black Friday, essa é a maior das reclamações que acontece. Eu vi até uma frase interessante numa rede social hoje vindo para cá que diz assim, Bem-vindo a Black Friday, o dia que você compra tudo pela metade do dobro. Então, quer dizer, comprar pela metade do dobro é pagar o preço que estava antes, né? O ideal é que a pessoa tivesse feito uma pesquisa anteriormente, pelo menos umas duas semanas antes, para verificar se, de fato, os preços hoje e amanhã vão estar menores. Mas há também serviços na internet, como o Ministério da Justiça, os PROCONs, que informam, fazem um acompanhamento desses preços e aí a pessoa tem como verificar se, de fato, o preço é verdadeiramente atrativo ou não. E as pessoas têm como se proteger também se fizerem alguma compra nesse dia? Ou é alguma coisinha especial? Comprou nesse dia, ela não tem o seu direito? Não, ela tem. Primeiro, como a gente falou antes, é importante que a pessoa não compre no impulso. Mas a gente sabe que muitas vezes isso é irresistível e acaba acontecendo. Quando a pessoa compra online, não na loja física, isso aí não, mas quando a pessoa compra online, ela tem até sete dias do recebimento do produto para se arrepender da compra. Ela pode devolver e pegar o dinheiro dela de volta. Muito bem. E tem mais jeito de se defender também que a gente vai falar daqui a pouco, né, doutor? Combinado. Então já vai se preparando aí, ó, porque amanhã guardou um dinheirinho para comprar, a gente também quer falar isso. Se é melhor comprar vista no dinheirinho, se pode parcelar, a gente também vai falar sobre isso porque tem que gastar o dinheiro, mas tem que depois não pode se arrepender, né? Exatamente. Muito bem, obrigada, doutora. Vou dar um recadinho ali agora, ó. Vamos falar de futuro, gente? É o futuro profissional, olha, depende só de você. 2018 tá aí e tem um recado importante da Uniplan, ó. Presta atenção mesmo porque, olha, lá você pode mesmo, gente. Ou melhor, na Uniplan você pode muito mais. Afinal de contas, onde mais você paga apenas 50 reais de matrícula e as mensalidades de apenas 169 reais? Você vai estudar com professores qualificados, uma estrutura completa, pode comparar aí, viu? É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida, concluir sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o seu lugar. Anota aí porque não tem pegadinha não, viu? Semas são mensalidades de apenas 169 reais. Aulas diárias. Você pode fazer sua inscrição agora. Ela é gratuita no aquivocepode.com.br. Ligue 0800 725 0045 e vá para a Uniplan porque aqui você pode. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já e você não vai perder, hein? Tem mais dicas para você aproveitar a Black Friday amanhã e não se sentir enganado. Eu já volto. Opa! Meio dia 32 e, gente, você não acredita, já chegou o grande dia. É amanhã, nessa sexta-feira, eu, Marcelo Casagrande, Carlos Hernandes, a Cida Caram, todos os apresentadores do SBT Interior, nós estaremos comandando um super programa ao vivo, para lá de especial, com mais de três horas de duração, direto do Teatro Paulo Moura. Ó, será dedicado a CD de São José do Rio Preto, com participação especial do cantor Daniel, da dupla Carreiro e Capataz, também a dupla mais divertida do sertanejo, Hugo e Tiago. E você pode participar com a gente, fazer parte da plateia do Bem. O valor do ingresso, 10 reais, e é um ingresso solidário que será doado à ACD. Isso mesmo, ó, você compra o ingresso, assiste um monte de atrações legais junto com a gente e ainda faz o bem. Ó que coisa boa, né? O programa terá participação também de vários artistas regionais que se uniram a essa causa. Com certeza será um programa repleto de emoção, de solitariedade e de muitas atrações. Nada melhor para mostrar que existem, sim, pessoas do bem, como eu, como você, que estão preocupados com o próximo. Então, compartilhe esperança, mas você tem que correr, viu? Tem isso aqui, ó, de ingresso para você, porque já é amanhã, né? Então, você vai fazer assim, ó, você vai ligar nesse telefone que está aqui embaixo e vir até aqui no SBT buscar aí o seu ingresso, tá bom? E reservar sua cadeirinha do bem. A gente está esperando você. Só falta você aí para participar inédito aqui em São José do Rio Preto, hein? 3 horas ao vivo. Então, aproveite, tá? E, ó, no início do programa, a gente estava falando sobre atendimento, né? E se nós encontramos muitos estabelecimentos que não investem num bom atendimento, outros já fazem de tudo para que a gente se sinta o mais especial possível. E a gente encontrou uma loja aqui em São José do Rio Preto que oferece atendimento com hora marcada. E a gente foi até lá conferir. Por aqui, o atendimento é assim. Agendado no WhatsApp e com hora marcada, essas três sócias decidiram investir no atendimento personalizado depois de serem orientadas no SEBRAE sobre a falta desse serviço em Rio Preto. Nós fizemos uma pesquisa no SEBRAE, né? E identificamos a necessidade em São José do Rio Preto das pessoas encontrarem um atendimento personalizado, um atendimento diferenciado e exclusivo. Aí a gente resolveu montar uma parceria, né? Hoje nós somos três marcas e resolvemos montar e integrar num espaço só. Hoje em dia a gente compra muito pela internet, né? Há uma busca enorme pela internet, mas as pessoas ainda querem esse relacionamento com o vendedor, elas ainda procuram esse tipo de atendimento personalizado. A cliente se sente realmente à vontade. Eu acho que falta um carinho, uma preocupação de atender a pessoa com mais cuidado, com mais tempo, preocupação se gostou ou não, o que falta, o que realmente precisa ali pra se sentir bem. Eu venho aqui, eu tenho um tempo só pra mim, elas me mostram tudo com muito mais tempo, eu venho aqui, eu já olho a blusa, já provo com acessórios, já saio daqui com o look inteiro montado, completo. E elas me atendem maravilhosamente bem e eu me sinto aqui como se eu estivesse em casa. Tá vendo só? Quando a gente investe em atendimento a gente colhe resultado. E nem sempre isso tá atrelado a pagar mais caro, né Ju? Nem sempre, porque cada vez mais as pessoas querem esse atendimento e as empresas estão fazendo, tendo esse diferencial, esse diferencial competitivo independente do preço. Eu também acho, porque quando a empresa se preocupa e se coloca no lugar do cliente, esse cliente, será que ele vai chegar e estacionar o carro dele facilmente? Será que a hora que ele chegar, ele vai encontrar a porta aberta, com um cheirinho agradável na loja, um cafezinho à sua disposição, uma pessoa pra te atender sem também ficar ali te pressionando a compra? Tudo isso faz muito, muito, é um conjunto de coisas que faz com que você se sinta bem no lugar e queira voltar, não é? Com certeza. Todo o processo envolvido, não só na venda em si, mas o acolhimento, isso faz a diferença. E Ju, por que que tem empresa que ainda não enxerga isso? Falta de conhecimento. Não existe, porque se você buscar todas as pesquisas sobre o que o cliente quer, em todas as pesquisas vão de 61% a 68% satisfação pelo atendimento. Mais do que preço, mais que produto, mais que pela qualidade. Então, se você entender o seu negócio, saber o que o cliente quer, você tem tudo na mão. E eu queria que você desse uma dica também, Ju, pras minhas amigas de casa que trabalham de porta em porta, que revendem algum produto, que levam, além do produto, a simpatia delas, né? E o bom atendimento pra dentro da casa das outras pessoas. Você tem uma dica especial pra que elas também tenham esse bom atendimento que, na maioria dos casos, é o grande diferencial delas também, né? Sim. É exclusividade. Sim, e é assim, todos os clientes são importantes e tudo que a gente faz, a gente tem um cliente. Todos os negócios têm um cliente. Passos importantes. Chame a pessoa pelo nome, como que ela gostaria de ser chamado. Então, pergunte o nome da pessoa. Como que você se chama? Como que você gostaria de ser chamado? Tem gente que fala assim, Ah, Ju! E tem gente que não gosta, porque não conhece. É verdade. Outro ponto. Ouça o seu cliente e entenda o seu cliente. Quem é esse cliente? Tem clientes que são mais objetivos. Não adianta, ele quer ser prático e focado na solução. Tem pessoas que são mais comunicativos. Então, ser um bom ouvinte faz a diferença. Conheça esse cliente, ouça esse cliente e atenda as suas necessidades. E não o que eu quero empurrar, o que eu quero levar. Isso faz toda a diferença, amiga. Que gostoso, né? Que bom que se fosse assim em todos os lugares, né? Que a gente vai. Muito bom. Ju, adorei ter você aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Mira. Muito bem. Eu te atendo bem quando você vem aqui? Muito. Todo mundo. Todo mundo. Então, por isso que você volta. Com certeza. Obrigada, Ju. Obrigada, Mira. Agora, gente, e se o atendimento não anda lá aquelas coisas, até mesmo na Black Friday, hein? Já pensou se amanhã é assim? A gente pode ter alguma surpresa desse jeito aí, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, ai, doutor, todo mundo esperando lá, a porta tá lotada, não tinha ninguém, ninguém, será que vai acontecer isso amanhã com alguma gafa, com a loja que atende mal, pode acontecer, né? Com certeza, pode acontecer, se a loja não fizer por onde, não adianta só ter Black Friday, né? Não adianta, não adianta enganar ninguém não, viu? Que o pessoal não tá mais tão tonto assim, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, comprei um produto, levei pra minha casa, não importa se é na Black Friday ou não, não gostei, cheguei em casa, não tem defeito, tá bonitinho o produto lá, mas não gostei, achei que eu fiz uma má compra por qualquer motivo, eu posso devolver mesmo assim? Pela sua fala, você comprou esse produto no local físico, então tendo comprado, você teve a oportunidade de verificar o produto, analisar e levar com você, num primeiro momento, pela lei não, você não teria direito a fazer a troca. É uma condição comercial de praxe que se possibilite a fazer troca, principalmente quando há um presente, né? Que a gente vai dar de aniversário, etc. Se dá lá 15, 30 dias pra pessoa trocar, mas o comerciante não é obrigado a fazer isso. Hum, eu pensei que pudesse, olha só. Não, é obrigatório. Então eu tenho que gostar na loja mesmo, não tem jeito. É, porque você teve a condição de verificar o produto na sua mão, né? É diferente de compra online ou por telefone, que você não tá com o produto ali, né? Então se fosse online ou por telefone eu poderia? Você teria aqueles 7 dias de arrependimento que a gente falou no primeiro bloco. Entendi, muito bem. Agora, se tiver algum defeitinho, alguma coisinha mesmo, se for físico, eu tenho até quantos dias pra fazer essa troca? Sem dúvida nenhuma. Aí se há algum defeito, algum vício, é possível a troca. Mas o comerciante ele tem o direito de ou tentar corrigir o problema, caso seja possível, ou então trocar o produto ou então o rompimento do contrato. Porque mesmo que não haja um contrato escrito, há ali um contrato tácito entre as partes. Então ele pode receber o produto de volta e devolver o seu dinheiro em 30 dias. Muito bem. Agora, doutor, as lojas oferecem alguma coisa a mais além dos descontos no dia da Black Friday? Ah, com certeza. As lojas oferecem um monte de coisas, não é mesmo? Condições facilitadas de pagamento, parcelamento sem acréscimo de juros, entre várias outras coisas. Aquilo que eles oferecem eles têm que cumprir estritamente. Tá. E o que é mais legal? A gente guardar um dinheirinho e fazer essa compra à vista no dia, na sexta-feira, no caso seria amanhã, né? Ou a gente parcelar, a gente aproveitar essas condições? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Vai depender um pouco do que a oferta tá dizendo, porque às vezes um parcelamento sem acréscimo de juros é melhor do que um pagamento à vista. Mas também depende um pouco do consumidor ter o controle pra se equilibrar dentro desse parcelamento, porque ele parcele e tem que pagar. Então se a pessoa, na verdade, é um pouco desorganizada nesse aspecto, pra ela não correr risco, é melhor ela pagar à vista. Muito bem. Mais alguma observação pra fazer uma boa compra amanhã? O que a gente tem que observar bastante é a oferta, não é? Pensar bastante se a gente precisa daquele produto e verificar como tá feita a publicidade. Se a publicidade foi feita de fato da forma que o produto tá sendo oferecido ou não. Muito bem. Então boas compras pra você e presta atenção direitinho. Vai comprar por impulso que a gente acaba comprando, né? Acaba, acaba comprando. Ah, dá uma montadinha, né? É tentador, é tentador. Eles são bons, né? No marketing, né? Sem dúvida. Ah, meu Deus. Doutor, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E agora é só com você aí em casa, né? Você que tem que analisar direitinho aí tudo que você precisa e tudo que você pode gastar. Não esquece que tem Natal, tem bastante compra pela frente ainda, né? E contas depois com o IPTU e IPVA pra serem pagas, material escolar e etc. Ai, 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 ai. Nem começa, nem começa e tá cheio, viu? Tá cheio. Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. E olha, eu quero falar agora com você do Saúde Cap. Gente, ai, tá bom demais. Você mora aqui em São José do Rio Preto? Ah, então você pode aproveitar, viu? Porque, olha, os prêmios estão muito bons. O primeiro prêmio 10 mil, o segundo prêmio mais 10 mil, o terceiro prêmio mais 10 mil reais pra você. E olha, no quarto prêmio tem uma casa. No valor sabe de quanto? 300 mil, uma casona. E os giros da sorte continuam com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. E pra você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 15 reais. O sorteio é ao vivo aqui no SBT no dia 26 às 10 horas. E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? E, ó, no próximo bloco, você não pode sair de jeito nenhum daí. Sabe por quê? Tem mira na estrada. Eu fui pra Monte Aprazível. Além de conhecer a cidade, que é um mimo, eu também conheci uma história muito interessante de um empresário que descobriu que tinha Parkinson no momento em que ele estava, olha, no auge da sua carreira. Mas daí, além dele superar a doença, eu te conto no próximo bloco. Não sai daí. E eu já tô de volta e o recadinho vai de novo pra você aí de presidente prudente Arassatube região. Ó, o SPCAP tá demais, você tem que aproveitar. Primeiro prêmio, uma moto CG 160 fã. No segundo prêmio, mais uma moto CG. No terceiro, mais outra pra você. E no quarto prêmio, uma casa no valor de 300 mil. Os giros da sorte estão enormes essa semana, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer a tudo isso, é só você comprar esse certificado aqui, ó. Ele custa 15 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Depois, você acompanha o sorteio, que é ao vivo, aqui no SBT Interior, domingo, dia 26, às 9 horas da manhã. Aproveita, tá bom? Corre lá. E ó, agora eu quero te contar que eu fui pra Monte Aprazível, gente. É o Mira na Estrada. Eu fui conhecer uma história muito emocionante, olha, e inspiradora também, viu? A cidade é um mimo, eu adorei conhecer, foi muito gostoso passear por lá. Imagina agora, queria que você se colocasse nesse lugar dessa pessoa. Você, a todo vapor, na sua vida profissional, e de repente você descobre uma doença terrível, que simplesmente te impede de seguir as suas atividades profissionais. E aí, você para ou você não para? Isso não aconteceu com o Enio. Muito pelo contrário. Ele foi a todo vapor, passou por cima dessa doença e ainda descobriu um dom. E a gente foi até lá conferir de perto essa história. E eu te conto agora. Oi, gente! Hoje o Mira na Estrada é aqui em Monte Aprazível. E eu tenho uma baita história de superação pra contar pra vocês. Vamos lá pra casa do Enio, que ele já tá esperando a gente. Oi, Enio! Tudo bem? Com licença. Como vai? Tudo bom? E agora já chegamos aqui na casa do Enio pra bater mais um papinho. Mira na estrada em Monte Aprazível. Tudo bom com você, Enio? Tudo bem, tudo certo. Obrigada por receber a gente aqui, viu? Eu que agradeço. E ó, presta atenção que agora você vai conhecer uma história realmente incrível. Vamos começar pelo Enio, pai de família, nessa casa gostosa, interior. Eu tenho três filhos, três homens e um recasado. Tenho um netinho, né? Um netinho que chama Heitor, bonitinho pra caramba. Lindo, lindo. Já conheci o Enio. Puxou pro vô. E já o filho do meio, pai casal também, em breve. E sou um paizão. Um paizão, muito bem. E um maridão também que eu já tô sabendo, viu? É, isso aí. Mas aí é que a gente fala que tem horas da vida da gente, que muita gente desiste, tem muita gente que fala, e agora o que eu vou fazer? Foi quando você descobriu o Parkinson. Quantos anos você tem agora, Enio? Tenho 57. 57 anos. Quantos anos faz que você descobriu a doença? Faz 15. 15 anos? 15 anos. Surgiu uma dificuldade há 15 anos atrás. Na verdade, faz uns 17, porque uns dois anos antes de eu ter feito o diagnóstico, ter tido o diagnóstico, eu já sentia alguma coisa que não tava certa com relação à escrita. A escrita ficava uma letra muito fininha, difícil de fazer a letra grande, né? E tremia um pouco pra poder pegar a carteira no bolso, traseiro, da calça. Barbear não tinha uma firmeza pra barbear, né? E um dia em São Paulo, numa reunião de uma empresa que a gente representava junto com um amigo, eu comentando com ele que tava difícil de escrever, e depois fazendo umas perguntas e ele falou, rapaz, meu pai tem a mesma coisa que você e fez um diagnóstico que é Parkinson. E ele trata com um médico aqui em São Paulo, você não quer fazer uma consulta, eu tenho endereço, telefone e tal. E ligamos pro médico, marcou uma consulta, encaixou uma consulta, no dia seguinte fui lá e ele diagnosticou que era Parkinson. Mas Enio, me fala uma coisa, aí seu amigo, tudo bem, amigo, né? Mas ele tocou num ponto-chave, né? Porque Parkinson é sério. E aí ele chegou pra você e falou, Enio, pode ser que seja Parkinson. Você já pensou nisso antes? Você já tinha desconfiado, mas você não queria aceitar pra você mesmo? Ou quando ele falou, você caiu a ficha ali naquele momento? Você aceitou logo ir no médico? Ou você pensou um pouco e falou, ah não, acho que não é? Como é que foi? Sim, eu já tinha uma desconfiança porque eu tinha ido no neuro em Rio Preto e ele levantou a possibilidade de ser. Então, na verdade foi lá pra poder realmente ter uma certeza que era Parkinson, né? E realmente era Parkinson, eu faço tratamento até hoje com ele lá desde 1900 e... Eu tinha 42 anos de idade, né? Novo, novo. É. E aí eu perguntei pro médico até, se não era uma doença de gente velha, né? E ele falou assim, ó Enio, tem muita gente que tem a predisposição de ter esse problema e nunca vai apresentar, porque ele leva uma vida tranquila, né? Uma vida calma, sem estresse, sem ansiedade, né? E eu era bem ao contrário, muito estressado, muito ansioso, né? E é o que acarretou. É mesmo? Essa doença aparecer com idade nova, né? Exato. E o que mudou da tua vida depois que você descobriu o Parkinson? Você, não vou nem falar que você era ativo, porque você é ativo, mas esse teu estresse, essa tua ansiedade, puxa, você é empresário, viajava pra lá e pra cá, né? Uma responsabilidade enorme nos seus ombros de uma empresa, sócio-proprietário. E aí, o que mudou? Você teve que reduzir muita coisa? No começo, foi normal. Depois, com o passar do tempo, eu tive um pouco de depressão. Um ano depois, eu fiquei meio deprimido, fiquei muito em casa, não saía. Mas fui superando isso aí. Comecei a fazer alguma coisa que eu gosto. Mexer com oficina, mexer com... fiz um curso de cutelaria. Cutelaria? Cutelaria. Puxa vida! E quando você contou em casa que você estava com a doença, quando você falou pra tua mulher, quando você falou pros seus filhos, quando você falou na empresa, pros teus funcionários, quando começaram a perceber que alguma coisa estava diferente nessa fase, você... qual foi a reação das pessoas? Eu sempre tive muito apoio da minha família, sempre foram muito bacanas comigo, sempre apoiaram, né? Minha esposa também. Então, com a família, foi o maior apoio que pudesse ter, foi o que eu tive na minha família. Inclusive na cutelaria? Quando você falou, vou fazer um curso de cutelaria. Quem que faz um curso de cutelaria? Quem já tem vontade antes, né? Você tinha essa vontade antes? Foi quando precisava fazer alguma coisa que tivesse movimentos mais finos, precisos, e eu aproveitei e gostaria de oficina, né? E fiz esse curso de cutelaria e venho mexendo com isso aí e gosto demais, né? É muito delicado, né? É muito preciso, né? Tudo muito simétrico. Realmente é uma coisa, é um desafio. É um desafio, mas eu tô lá lutando, tô fazendo umas faquinhas, tá dando certo, né? É, ele é muito humilde, viu, gente? Porque agora você vai conhecer a faquinha que ele faz, a faquinha dele. Se você gosta de faca, você vai babar, viu? Porque aqui dentro da casa dele, ele montou a oficina pra fazer a faca. A faca, viu? Muito bem. Vamos lá conhecer? Vamos. Mas, Enio, olha só como já vai saindo a cor azul, né? Deixa eu mostrar aqui pra eles. Gente, olha que legal! Já vai aparecendo o brilho, né? Olha! Isso mesmo, tem que fazer o desbaste até nesse risco. O de cima também, eles vão se cruzar, né? E fazer uma linha média aqui no meio, chegando até nesse risquinho que tá no meio do material que vai ser, onde vai ser o corte da faca. E você ali dentro falou pra mim que nesse momento você não se lembra do Parkinson, mesmo sendo um trabalho manual, assim, de um trato tão fino. É uma terapia isso pra você, Enio? Pra te falar a verdade, eu não lembro do Parkinson, ou não, nem. Ai, graças a Deus! Isso mesmo, né? A gente não pode fazer da vida da gente uma patologia, né? É, não lembro do Parkinson, não me transfiro problema, não vejo problema, sabe? Então, é... Leva a vida normal. Deus é faca! Agora, quantos dias demora pra ser feita uma faca, Enio? Ou quantos meses, sei lá, né? Quanto tempo? Ou foi rapidinho? Varia de faca pra faca. Uma faca, por exemplo, como essa daqui, ó, que foi feita usando um limatão largo, e foi feita o desbaste, né? Uhum. E muito detalhe essa faca tem. A faca dessa aqui demorou umas 40 horas trabalhada. Parabéns, parabéns, Enio. Adorei, viu? Adorei. Mas não vai ser dessa vez que eu vou fazer uma faca, viu? Eu achei que fosse mais fácil. E olha que delícia, né? Não tem melhor lugar pra faca vir do que assim, na mesa junto com a família, não é isso, Enio? Isso mesmo. Então me fala, agora que tá todo mundo reunido aqui, apresenta a tua família pra gente. Bom, esse menino que tá aqui na frente, o primeiro é o Vitor, filho do meio, o Heitor, Arthur, mais velho, que é pai do Heitorzinho. Heitorzinho. Oi, Heitorzinho. Cadê a uva? A Lígia é minha esposa. E o Enio. Família completa. E o Enio, pai de todos. E ela tá aqui, ó. A faca sempre presente nos melhores momentos. No churrasquinho, no café da manhã, no almoço e no jantar, né, Enio? E, gente, a faca é pesada. E o Enio mostrou pra gente a potência da faca. Ele fez aqui uma experiência muito, muito, muito arriscada, que não é pra você fazer na sua casa, viu? Ela é feita somente por profissionais. Ele cortou uma latinha ao meio. É isso, olha só aí. A latinha cortada ao meio, cheia de água, pra você ver que a faca por si só faz esse processo, né, Enio? Pesada, tem corte, tem impacto, né? Muito bem, a prova tá aí. E ela, já que ela corta a latinha, ela corta um queijo bom pra gente comer também, né, Enio? Vamos cortar. Vamos cortar agora. Hum, delícia. Essa matéria me deu fome. E aí, muito bem, Enio. Esse é meu. Ô, delícia. Gostoso, cafézinho da tarde, né? Muito obrigada, viu? Hum, parabéns pelo paizão. Parabéns. Fiquei feliz de ter conhecido a história da família de vocês. Parabéns por vocês estarem na empresa. Fiquei muito legal. Lígia, parabéns pela família linda que você tem, tá? Obrigada por receber a gente aqui. Mira na estrada, é isso, é trazendo pra vocês histórias nessas cidades todas aqui perto da gente, como a sua, Enio, que você matou quando você me falou lá atrás. Eu não lembro do Parkinson. Eu não fico pensando no Parkinson. Lógico que você não tem que pensar mesmo com tanta coisa boa na tua vida pra você pensar. Sobretudo... Parabéns. Obrigada. Sobretudo, é... Deus no coração. Você faça muito mais faquinhas por aí e que muitos mais netinhos venham pra ligar a sua família. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. E esse foi mais um Mira na Estrada. A segunda temporada chega pra você em 2018, tá bom? E agora eu tenho uma grande novidade pra você e pra sua família. Ó, na Vivo, gente, você tem muito mais internet e ainda pode compartilhar com toda a sua família. São os novos planos Família 4G+, da Vivo. São 10GB de internet pra usar como você quiser, 10GB pra usar com apps de vídeos, de músicas, ligações ilimitadas pra qualquer operador e um dependente grátis. Isso mesmo, ó, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém, sem pagar nada a mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 269,99 por mês. Tá esperando o que pra ser vivo? Você tá vendo aqui na tela os endereços das lojas, nas cidades aqui de Rio Preto e Aracatuba. Então é só você passar pra conhecer essas e outras ofertas. Aproveite. Agora, quem ganhou a nossa caneca, hein? Ah, Milena Alves da Silva. Parabéns, ela é de bruxaria. É só entrar em contato, a produção vai ligar pra você, tá bom? E conversar direitinho. Parabéns, Milena. Um beijo pra você, tá bom? Parabéns aí. E já a canequinha é sua, pode escolher a foto já. Gente, fica com Deus. Um beijão. Amanhã é sexta-feira, amanhã é SBT do Bem, hein? E eu espero você lá e espero também a sua audiência. Vai ser um lindo programa. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.